Agora, não é justa a sua crítica, porque com a sua crítica faz com que informações cada vez mais de torcidas encaminhem para fora do Brasil. E daí, qual é a consequência disso? São ali as campanhas lá fora de boicotar produto brasileiro, feito até por um idiota de um brasileiro, acabou de fazer, um cara muito conhecido, não falo o nome dele não para evitar problema ainda, está certo? É que, falando, não compre no Brasil. Agora, é um cara que realmente tem uma vida muito boa e vive como se fosse, vive como um magnata, um marajá, num mundo da lua. A gente não lamenta isso acontecer, agora você, humilde, se informe melhor antes de ficar simplesmente retransmitindo, compartilhando matérias mentirosas sobre o nosso Brasil. Eu disse para você, você pegar ao longo dos últimos 20 anos, que todo ano pegou fogo em alguma região amazônica ou no Pantanal, raramente um ano que não pegou fogo lá. Agora, se você for contar todas as áreas anunciadas queimadas, você já queimou uma área do tamanho do Brasil, no mínimo.